O homem encontrado morto com sinais de crueldade neste domingo na estrada que dá acesso à Serra Mossoró foi identificado nesta tarde no ITEP, aqui em nossa cidade. A equipe de papiloscopia do Instituto Técnico e Científico de Perícia ITEP identificou nesta segunda-feira o corpo do homem encontrado morto com perfurações de tiros e parte do pescoço cortado às margens da estrada de acesso à Serra Mossoró, na zona rural aqui do município. Trata-se de José Ivanildo da Silva de Souza. Tinha 36 anos de idade, era natural de Aracati, no estado do Ceará, e residia naquela cidade. Segundo informações que foram repassadas aqui no ITEP pela família, o José Ivanildo teria saído de Aracati no sábado para se encontrar com uma mulher na Serra Mossoró. Essa mulher ele teria conhecido através de aplicativos, através das redes sociais. A família disse também que ele costumava postar foto nas redes sociais, ostentando dinheiro. Saiu para encontrar essa mulher e acabou sendo assassinado aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O corpo já foi necropsiado e já liberado para os familiares que compareceram aqui na unidade do ITEP em Mossoró. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil aqui de Mossoró, que terá um possível apoio da Polícia Civil lá do estado do Ceará, onde morava o José Ivanildo da Silva de Souza.